Vamos fazer o vídeo reclamação? Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação, vai lá. Poesão! Neto, gostaria de pedir uma ajuda pra você relacionado a esse bueiro localizado aqui na Rua das Tarumãs, Bosques do Lenheiro. Hoje está completando oito dias que eu fiz 156 para a Prefeitura para pedir a limpeza desse bueiro. Segunda-feira passada, né? Que hoje completa oito dias. Tinha até rato dentro desse bueiro. E ele está localizado, Neto, bem de frente à minha residência. E eu tenho filhos pequenos, tenho a minha mãe, sabe? E sem contar o pavor que é, né, Neto? Me ajuda aí, por favor, desde já, meu agradecimento. Olha, o GC aí está... Pode vir pra mim, Tiago, por favor. O GC Terraro está falando de uma outra reclamação, que é falta de iluminação, mas a moradora explicou, explicou muito bem, ela está falando ali sobre a reclamação do bueiro que está sujo. E a preocupação dela é válida, né? Porque nessa época do ano, é uma época de seca, que a limpeza que tem que ser feita, justamente para quando chegar a chuva, a água seguir o rumo, né? Então é válida a reclamação da moradora, muita sujeira, e boa parte dessa sujeira é lixo, né? Que o pessoal joga na rua. Você entende por que você não pode jogar papelzinho na rua, cidadão? Você está entendendo? Alô, cidadão? Sabe por que bituca de cigarro, copinho plástico, papelzinho, não se joga na rua? Porque vai parar no bueiro. Quando vai em frente, vai parar no rio, que é pior ainda. E no bueiro entope tudo. Não jogue lixo na rua. Olha como é que está o bueiro, gente. Olha como é que está a situação. É no bosque, né? Lá no bosque. Como o GC, os caracteres ali, ficou errado, né? Isso é na rua das Tarumãs, no bairro Bosques do Lenheiro, né? A moradora que mandou para a gente aí está solicitando então essa limpeza. A gente já encaminhou, estamos aguardando a resposta. Com certeza a prefeitura vai até o local fazer a retirada, fazer a retirada aí de todo esse lixo que está no bueiro, tá bom? É uma questão de tempo, a prefeitura vai estar no local, a gente vai estar acompanhando. Parabéns, aí a nossa amiga que fez a reclamação, o 5-6, e depois entrou em contato conosco para mostrar o problema, né? Tem que ser resolvido para se evitar coisa pior, não é verdade? Vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação.